Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou indo lá na roça, gente. Vou plantar uns coentos, né? Porque lá na horta já está sem coentos. Quer dizer, na horta está sem nada, gente. O marido limpou lá, está tudo limpinho. Aí ontem eu fui aos meus lindos ali. Oi, meus amores lindos da mamãe, mas é lindo, olha, gente. Olha para ali, olha, o girassol. Isso é uma coisa mais linda. Eu amo girassol, gente. Olha ali. Eu passo aqui e falo com ele. Era para eu ter plantado girassol, mas eu plantei lá atrás, mas não deu. Aí eu joguei uma semente aqui e nasceu três pezinhos. Está florido ele. Bem bonitinho. Eu venho aqui, passo aqui e fico toda alegre, feliz falando com ele. Oi, pessoal. Bom dia. Vamos ali fazer um serviço na horta, começar. Valeu? Um bom dia para vocês. Tudo de bom. Vamos lá? Aí, gente, eu vou plantar os coentos, aí depois vou mudar as cebolinhas também, que está feia, né? E também a gente vai semear uma semente de alface. A gente comprou lá em Teotônio ontem. E falta comprar couve e salsinha também, né? Que não tinha lá onde a gente foi comprar. Aí nós vamos fazer a sementeira aqui para depois estar mudando elas. Só que eu já vou adiantar os meus coentos, né, gente? Porque eu amo coentos. E é isso aí, meu povo. Acompanha aí o vídeo. Que eu vou lá plantar os coentos. E o tempo está se formando ali para a chuva, gente. E o sol está quente aqui só. Está um solzinho ardido. Olha, gente, eu vou mostrar para vocês como que está a horta. Olha, pessoal, como que está a horta. O Paulo limpou aqui, ó. Está vendo? Estava no mato só, gente, ó. A cebolinha ali está bom de mudar já. Olha como elas estão feias. Aí eu vou mudar, gente, elas. Aqui era onde eu plantava os coentos, né? Não tem mais. A pimentinha de cheiro ali também está feia. Eu vou arrancar aquele pé. Já plantei... Ontem eu plantei um monte de pimentinha de cheiro, né? Que eu deixei no... Eu deixei elas sameadas, né? Quando eu cheguei estava linda. Linda, linda. Para plantar, gente, já. Para mudar. Olha aqui, gente. O pé de mamão como é que está lindo. Vou fazer um doce de mamão essa semana. Aí eu vou mostrar para vocês, pessoal. Olha, gente. Ontem eu mudei aqui as pimentinhas de cheiro. Coloquei essas bagaceiras por cima. Ó, aqui as mudinhas. Esse quadrado aqui, ó. Tudo de mudinha de pimenta de cheiro. Que eu plantei ontem. Quando ela estiver bonita, gente, vai ser uma coelheta. Eu vou colhar e fiz esses dois canteiros aqui, ó. Um para mudar as cebolinhas. E o outro eu vou plantar coentro. Aí eu vou plantar o coentro agora nela. E olha, gente, como é que está. Ó, o sol está quente. E estão as nuvens de chuva. Um pouquinho. Olha, gente, meu Zulu. Ele estava com saudade da manhã, né, meu filho? Então, gente, olha. Ali tem um pé de andu, gente. Aqui está florido. Está bonito. E tem umas bages lá. Olha, gente. E bora lá, meu povo. Eu vou plantar o meu coentro. Olha, gente. O marido está aguando aqui as minhas pimentinhas de cheiro. Precisa, não precisa, né? Precisa sim. É porque agora a gente já está... Está chovendo menos, né? Porque antes estava chovendo bastante. Todo dia. Ali, ó. Agora ele está aguando. Tem que aguar. Aí, gente, eu trouxe o orapronobis de lá de Campinas. Já está ali plantado também. Né, gente? Orapronobis é uma delícia. Muito bom para a saúde. E bora lá, meu povo. Plantar os coentro. Olha, pessoal. As sementes de coentro. A gente plantou... Comprou dessa aqui, ó. Aí, quando ele estiver bom, aí eu já vou deixar. Alguns pés para tirar a semente, né? Deixar ele florar. Aí, eles botar a semente para plantar. Aí, agora eu vou estar plantando. Olha, esse aqui. Essa semente aqui é muito boa, gente. Ela é selecionada. Ela é bem graudinha. E ela nasce bem. Aí, eu vou pegar um pau e vou... Eu vou plantar eles assim, gente. Eu vou fazer a fileirinha assim. Eu vou fazer três fileiras. Porque daí fica bom para estar botando a mangueira, né? Para estar aguando ela. Para ficar pingando. Aí, eu vou estar plantando agora. Agora. Agora, a pronópolis parece que perde assim nem pau. Está verdinho ele. Está. Isso, é que quando enraizar é que nem mandou. Olha, gente. Eu vou estar cavando assim, ó. Fazendo aqui com o cabo da enxada. Ó. Fazendo a levadinha, né? Aí, depois eu somei a semente. É que ele estava sentindo saltos de mim. É. É mais feio. Pode plantar esse orgulho, depois que você plantar. Deixa eu levar uma coisa, amiguinho, para a parecida, né? Para estar pepado. Já levou hoje. Porque ela disse que... Que é para guardar. Olha, gente. Já cavei, ó. Agora eu vou plantar. Olha. É para levar uma delas dela. Está vendo? Bacana que está ali você se recuperando, ó. Eu vou maçã. Oh, maçã. Maçã. Já vem, alguma coisa vem e cortou. É. Bota um pouco a terra, né? É. É. . 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 Já está dentro da casa, plantou um bocado de coisa, já está correndo. Vem para ali que os gados não anjei que eu vi ali, em dois cantos aqui, aqui perto, bosta aqui só, para pegar mais, para pegar um dia de sol. Prontinho, meu povo, já saneei aqui, o marido está ali cobrindo, agora é esperar nascer, daqui seis a oito dias eles já estão germinando aqui, aí eu mostro para vocês. Aliás, cebolinha, gente, eu só vou plantar segunda-feira, vou mudar elas para cá, aí segunda-feira eu venho e mudo elas, fazer as mudas delas, porque elas estão muito amareladas ali. Aí é assim, a gente planta, uma época planta em um canto e de outra vez que vai fazer as mudas, já vai plantando em outro lugar, porque se plantar no mesmo lugar não dá certo, elas não dão boa. aí tem que sempre estar mudando de lugar. Olha, gente, a gente comprou essa semente de alface aqui, é alface bosta branca, nunca vi falar dessa daqui. Olha, dessa daqui, nunca vi dessa daqui. Agora dessa daqui eu amo essa, que é a, essa daqui é a americana, alface americana, é uma delícia gente, eu amo ela, a crocância dela. Eu gosto mais dessa daqui, alface americana. Aí nós vamos samear, mas eu vou samear aqui não, vou samear lá em casa. Aí quando eles nascer daí a gente vai mudar para cá, fazer uns canteiros aqui para estar mudando. Olha minha gente, aí eu coloquei essas palhas assim ó, por cima, que é para o sol não cozinhar né, a semente dele. Aí ele vai ficar ensombradinho, aí depois que ele nascer a gente tira as palhas. Aí vai aguando até ele nascer ó, tá vendo? Porque se o sol bater na semente ela cozinha e a semente não nasce. Então é bom fazer assim ó, quem não tem sombrite né, aí usa sombrite natural. Então pessoal, este foi o vídeo de hoje aqui para o canal né. Quem gostou aí, deixa aí aquele like gente, para a Lagoana né. Vamos ajudar aqui a Lagoana. Vamos deixar o like aí pessoal. Vamos ajudar aí, fortalecer o canal né. E que Deus abençoe. Um abraço no coração de todos vocês. Valeu, tudo de bom. E já está chuviscando meu povo. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço aí na Dona Jaci, seu Reginaldo. E um abraço para todo mundo aí que assistiu o canal né. E bora lá gente, vou para casa agora. Olha, já está chuviscando meu povo. Tchau. 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 Tchau.